Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele, e disse, e minha filha acaba de morrer. Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, e se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se, ao vê-la, disse, Coragem, filha. A tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada, e disse, Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão do Evangelho O Evangelho de hoje, relata dois episódios interligados de cura realizados por Jesus. Essa passagem nos convida a refletir sobre a fé e a confiança em Jesus, bem como sobre a sua capacidade de trazer cura e restauração completa. No início do relato, um líder religioso se aproxima de Jesus e o adora, pedindo que ele coloque suas mãos sobre sua filha que está morta, confiando que isso a trará de volta à vida. Jesus se levanta e vai com ele, acompanhado por seus discípulos. No caminho, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos se aproxima de Jesus por trás e toca a borda de seu manto. Ela acredita que, ao fazer isso, será curada. Jesus percebe o toque e se volta para a mulher, dizendo-lhe, Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. A mulher é imediatamente curada de sua hemorragia. Enquanto isso, chegam mensageiros da casa do líder religioso, informando que sua filha havia morrido. No entanto, Jesus diz ao líder, Não tenhas medo, crê somente, e ela será salva. Ao chegar à casa, Jesus expulsa as pessoas que estavam lamentando e entra no quarto da menina. Ele pega sua mão e ela se levanta dos mortos. Essa passagem nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Jesus, independentemente das circunstâncias. Tanto a mulher que sofria de hemorragia quanto o líder religioso demonstram uma fé ousada e persistente em Jesus, buscando sua intervenção mesmo diante de situações aparentemente impossíveis. A mulher acredita que apenas um toque em Jesus trará a cura que ela tanto busca, e sua fé é recompensada com a restauração de sua saúde. Por outro lado, o líder religioso coloca sua fé na capacidade de Jesus de trazer sua filha de volta à vida, mesmo depois de receber a notícia de sua morte. E, novamente, a fé do líder é recompensada com o milagre da ressurreição. Essa passagem nos desafia a refletir sobre nossa própria fé em Jesus. Muitas vezes, podemos ser tentados a desistir ou a duvidar do poder de Deus diante de circunstâncias difíceis. No entanto, a história desses dois encontros nos lembra que Jesus é capaz de realizar milagres e trazer cura, mesmo quando tudo parece perdido. Devemos buscar uma fé confiante e perseverante, sabendo que Jesus é o Senhor da vida e que sua vontade é trazer cura e restauração completa. Ele nos convida a confiar nele, a ter coragem e a crer somente, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Que essa passagem nos inspire a fortalecer nossa fé em Jesus, a confiar nele em todas as circunstâncias e a buscar sua intervenção em nossas vidas. Que possamos aprender com a mulher que tocou o manto de Jesus e com o líder religioso, reconhecendo que é a fé em Jesus que nos salva e nos traz a verdadeira cura. Que possamos experimentar o poder transformador de Jesus, confiando nele em todos os momentos de nossa jornada. Música Música Música